1 Coríntios 13, 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Amém. Oi, meus amores! Hoje nós vamos estar fazendo uma cestinha de caixa de leite. Eu vou medir aqui a altura que eu quero da minha cestinha. Eu tirei aqui a medida de 10 cm, mas você pode fazer maior se você quiser. Peguei uma folha de revista e desenhei aqui, ó. Eu peguei a metade aqui, ó, da nossa caixinha, tá vendo? De lado assim. Aí eu peguei a altura e só fiz um desenho arredondado aqui, ó. Aí a gente vai tá cortando. Vou cortar assim só pra facilitar, tá? Aí eu vou tirar o fundo. Vou ver aqui, ó, com esse desenho que eu fiz, ó. E vou pegar metade da caixinha, ó. E vou desenhar aqui. E eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, e compartilhar com os seus amigos que gostam de artesanato. Para que o nosso canal venha a crescer a cada dia mais. Eu tô muito feliz com o crescimento do canal. Deus abençoar cada um de vocês, tá? Que está aqui me acompanhando sempre no meu trabalho. Cada caixinha dá pra dois, né? E eu vou precisar de oito partes dessa. Eu cortei aqui quatro, quatro na cor rosa. E agora essas outras quatro vai ser no tom de vinho. E agora nós vamos encapar. Nessa parte arredondada aqui, eu vou ir dando piques. Eu vou tirar esse pedacinho aqui, ó. Pra não ficar tão grosseiro o nosso acabamento aqui. Do outro lado, eu vou colar aqui em cima. Você pode estar colocando EVA no lugar do tecido, tá? Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu fiz aqui, ó. Com esse rendinho. Eu fui passando cola aqui, ó. Eu vou ir passando cola. Passar um pouquinho de cola. E vem assim, ó. Na beiradinha. E vai dando... Como se fosse bliscando aqui, ó. A renda. E vai dando... Se inscreva no canal. Olha, estão todas prontas. Aqui eu só coloquei a metade, mas vocês podem estar colocando em tudo também. Eu vou pegar essa caixa aqui, ó, de leite, que ela é mais larga aqui, ó. Vou abrir assim, ó, e vou cortar aqui, ó. Isso aqui vai ser o fundo da nossa cesta. Aí eu vou amassar ela aqui, ó, vou vincar ela certinho aqui. Aí a mesma largura, ó, que ela deu aqui, ó, 16 centímetros deu aqui. Aí ela tem que dar 16 centímetros aqui também. Aí o que sobrou ali nós vamos retirar. Vamos tirar aqui, eu tenho que recortar aqui, ó, onde nós fizemos a marcação. Tá. Aí eu vou precisar dos dois lados, tá? Pra gente estar fazendo aí. Agora nós vamos encapar. Essas duas partes. Eu vou encapar com esse tecido vinho. Colhe deixando uma borda de tecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha as duas caixinhas estão assim Mas eu vou colar assim Uma tá assim A outra eu vou colar dessa outra forma aqui Agora é só colar Uma por cima da outra Essa parte aqui É a que eu vou colocar para dentro E vou vir com essas aqui Da cor vinho E vou colocar aqui Nessas quinas aqui Nessa dobradura que ela tem Eu vou até vincar aqui Para ficar melhor Você pode fazer isso Antes de não estar encabando Eu vou colar aqui Aí todas que são dessa cor Eu vou colar nas laterais Eu fiz com a caixa de leite Porque a caixa de leite pode ser lavada E ela não estraga fácil E ela não estraga fácil Eu vou vir com essas aqui E vou colar aqui Ficando assim Está dando para entender direitinho Ela fica linda assim também E aí qualquer coisa E aí qualquer coisa Também se você não quiser colocar outra camada Igual eu estou fazendo Você pode vir só assim Gente eu gostei muito dessa aqui Dessa ideia Maravilhosa Não sei se eu vou querer colocar aqui Eu achei mais linda assim Mas como eu já fiz As outras partes Eu vou colocar ela aqui dentro Vou passar aqui dentro Que eu acho que vai ser melhor Mais fácil Você mede aqui direitinho No meio E olha Vê aqui onde é o meio E vem cá e cola Eu fiz essa flor aqui De TNT Primeiro eu vou Em volta da caixinha Eu vou passar essa rendinha Que também é a mesma Que nós usamos ali em cima Eu fiz essa florzinha aqui Para me estar colando aqui Vou mostrar para vocês Como é que faz a florzinha Eu peguei cinco círculos Na medida de Cinco centímetros e meio Eu vou dobrar ao meio E vou alinhavar Essa parte reta aqui De cinco círculos Peguei o círculo Dobrei ao meio E vou alinhavar Essa parte reta aqui Olha eu coloquei cinco pétalas Agora eu vou unir Uma essa do outro lado Com a primeira Vou unir com a primeira Pétala que nós colocamos E vou puxar Puxa até ficar bem juntinho Assim ó Se você quiser fazer Com seis pétalas Também pode Depois da florzinha Prontinha Eu vou fazer assim ó Eu vou descolar Uma pétala da outra Puxando aqui Eu peguei uma tira de EVA A minha eu acho Que vai ficar curta A minha tem Vinte e nove centímetros Por três e meio E eu vou encapar ela Pra gente estar colocando A alça Nessa cestinha Esse foi o resultado Do nosso trabalhão de hoje Essa cestinha Muito fofinha Gente Eu espero muito Que vocês também Tenham gostado Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Se assim nos permitir Tchau 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 Tchau